Isso, vai, isso, todo mundo junto, vai lá, todo mundo, assim, vai, vai aí Isso, na energia, na energia positiva, é isso É a sua energia que movimenta a sua vida, que movimenta a vida das pessoas que você ama Que transforma o seu bairro, que transforma a sua cidade E que pode transformar esse país num país melhor pra se viver Então é por isso que você tem que sempre tá, ó, alto astral É, bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul Sejam todos bem-vindos, o Povo na TV tá no ar com o Tata Marques aqui O seu amigo de todas as manhãs, olha, vem surpresas do Povo na TV, hein Em breve, surpresas do Povo na TV, se você sabe, se você achava que nós já távamos fazendo sucesso Espera pra ver, espera, espera pra ver, que você vai ver que vem aí, Ever Vamos começando o programa de hoje, olha só, gente Dupla é presa, acusada de espancar rapaz até a morte no bairro Nova Esperança É outro espancamento esse daí, viu? Não é o espancamento de ontem não, esse daí é outro Olha só o motivo Já já a história de extrema violência aqui no Povo na TV Por motivo mais fútil, impossível, né? Nós vamos mostrar ainda, traficante descontrolado e azarado, né? Briga com a mulher Pra se vingar, coloca fogo na casa No final das contas, a casa era uma boca de fumo Agora ele ficou sem mulher, ficou sem boca de fumo E ainda foi parar na cadeia É, os azarados também São esses dois aí, ó Tem mais azarado aqui no Povo na TV, mostra? Esses aí, ó Dois menores Aprendidos depois de roubar uma moto Falta de competência dos dois Foi tão grande Que eles bateram num poste e acabaram na delegacia É brincadeira? Nem pra roubar presta Ah, até, ó, você tá vendo que o ladrão Até o ladrão tem que ter inteligência Mas pra uns falta, né? Falta, não tem inteligência pra trabalhar Que é o mais importante E aí tenta ser ladrão E nem pra isso consegue Gente, os acidentes com motos não param, hein? Não para de crescer o acidente de moto É moto batendo em gente É moto batendo em carro É moto batendo em poste É moto batendo em carro E gente machucada que não falta E muita imprudência nas ruas da capital Olha esse acidente Olha o estado do carro Olha a gravidade desse acidente Tá lá o corpo estendido no chão Mais uma moto arrebentada Duas motos Duas motos ali caídas Um rapaz ferido Sendo atendido pelo corpo de bombeiros Daqui a pouco vão mostrar essa situação Do trânsito caótico de acidentes aqui em Campo Grande E ainda tem sorteio, hein? Ó a cesta básica do povo Ó a cesta básica do farturão Ó a cesta básica Mostra a cesta básica, ó Você quer ganhar? Então liga pra cá 8401-0667 8401-0667 É a cesta básica do povo É a cesta básica do farturão É a cesta básica do tatá É a cesta básica do tatá Quanto dinheiro aqui, minha gente Olha isso aqui Olha quanta nota de 50 tem aqui Mostra Olha, gente Olha quanto dinheiro Meu Deus do céu Com estimativa de gasto De 50 milhões e 600 mil A campanha à prefeitura de Campo Grande É uma das mais caras do Brasil O povo quer saber De onde vem tanto dinheiro Ao vivo a sua opinião Ajuda o povo a pensar Ao vivo com o tatá Já tem muitos comentários Eu quero só mostrar aqui a tabela Olha, Campo Grande vai gastar aí, ó Com os seus sete candidatos 50 milhões Olha, olha Cuiabá Mostra Cuiabá Cadê Cuiabá? Aqui Aqui, Cuiabá Gente, Cuiabá tem seis candidatos Tem um candidato a menos que Campo Grande Vai gastar 27 milhões Campo Grande tem sete candidatos Vai gastar 50 Me explica como Rio de Janeiro vai gastar 50 milhões E olha o tamanho do Rio de Janeiro Pra Campo Grande Olha a importância do Rio de Janeiro Perde a importância de Campo Grande Tem oito candidatos lá Um a mais que Campo Grande Vai gastar quase a mesma coisa Gente, olha Quando eu digo Que o Rio de Janeiro é mais importante Que Campo Grande Não precisa você que mora no Mato Grosso do Sul Ficar triste É porque nós representamos 1,7% do Brasil Então em relação a voto No nosso país É claro que a nossa importância é menor Tanto é que pra vir um presidente da república Aqui quando tá em campanha É a coisa mais difícil do mundo, né? Entre vir pra Campo Grande e ir pro Rio de Janeiro Pra onde você acha que eles vão? Pro Rio de Janeiro, é lógico Rio de Janeiro tem Olimpíada É uma das capitais da beleza do mundo Tem o Cristo Redentor Nós aqui Aqui nós temos a Praça da Zarara Tá? Não estamos falando mal de Campo Grande A gente tá comparando aqui os dados estatísticos Com gasto Você não concorda que o Rio de Janeiro Era pra gastar muito mais Numa eleição Do que Campo Grande? E tá gastando é basicamente a mesma coisa E não é porque Campo Grande baixou o gasto, não É porque o gasto de Campo Grande fez assim, ó Foi nas alturas Então, ó Tá aqui pra você comparar Muitas capitais brasileiras aqui no comparativo Um comparativo que saiu também aí No Campo Grande News hoje pela manhã Tá aqui pra você avaliar e dar a sua opinião Daqui a pouco eu vou vir e vou comentar Pra você dar ideia Como nós poderíamos melhorar Essa questão do dinheiro nas campanhas eleitorais O que fazer pra gente não ser alvo da corrupção Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto Gente, olha, dois menores Foram apreendidos, acusados de roubar uma motocicleta Aqui em Campo Grande Os adolescentes foram detidos Porque nem competência pro crime eles têm Olha só a atrapalhada deles Põe na tela aí que o povo quer ver Um menor de apenas 15 anos O outro de 16 Os dois acusados de terem furtado esta moto Aqui, ó Conforme as informações policiais A vítima parou a moto em frente a uma festa E quando entrou pra curtir, pra se divertir Voltou e não encontrou mais o veículo no local Porque teria sido furtado Depois disso, os dois saíram de moto E simplesmente bateram ela contra um poste Provocando um acidente Nós fomos informados aí através da central de operações Que tinha ocorrido um acidente Embaixo do viaduto da Vila Popular Onde dois elementos tinham Se evadido do local Saímos em diligência aí pelos bairros Circunvizinhos e conseguimos abordar Os dois menores infratores aí E no momento da abordagem De pronto eles confessaram aí que a moto Era produto de furto Que eles tinham cometido furto Na madrugada do dia anterior O menor de 15 anos Que está envergonhado pelo que fez Não valeu muito a pena não Nós vamos onde nós está agora Aí todo mundo vai vendo a nossa TV E você acha que é bom, bonito ver isso aí Não é não O outro confirma o furto da moto Isso aí eu dou uma volta só E depois depois eu vou jogar ela fora Eles escaparam da morte aí Porque bateram de frente com o poste Mas não escaparam da polícia militar Vamos responder pelo crime que cometeram Mais um caso resolvido pelos policiais Do pelotão popular Da área do primeiro batalhão de polícia militar Rodrigo Santos Para o povo da TV Escaparam da morte Mas não da polícia Agora essa coisa da vergonha Ainda bem que o rapaz fica com vergonha Porque tem bandido que nem vergonha sente mais Esse daí tem chance de recuperação Conversar com o pai Pedir perdão pro pai Pedir perdão pra família Tem 15 anos O outro tem 16 A desestruturação da família É uma das principais causas Desse tipo de comportamento Entre jovens Então tem que conversar em casa Pra que os cabeça dura Fique com a cabeça mais mole E respeite o pai Respeite a mãe E faça o que é próspero pra vida E não o que é desastroso Gente, o Ministério da Saúde Divulgou um estudo Onde pela primeira vez Os motociclistas Estão, ó No topo Da lista Das vítimas de trânsito No Brasil Aqui em Campo Grande Os números de acidente Envolvendo moto É uma coisa Impressionante Não param de crescer Mostra aí mais um acidente de moto Que o povo quer ver Avenida Manuel da Costa Lima Vem sobre o viaduto Do cruzamento Com a avenida Ernesto Geisel Aqui aconteceu mais um acidente Envolvendo um carro E uma moto Olha só O carro ficou bastante danificado A moto ficou sob o veículo Inclusive nós percebemos Que o para-brisa Ficou bastante danificado Porque a vítima foi arremessada Devido a colisão E atingiu o para-brisa Pra então cair no chão O rapaz Que foi encaminhado Pra atendimento médico E no caso desse acidente Não podemos afirmar Quem que cometeu uma irregularidade Mas o fato É que a colisão Foi provocada Por uma imprudência Um dos condutores Acabou avançando Sinal vermelho E o que ocasionou Essa colisão Aqui nesse cruzamento E com uma vítima Com um frator Em uma das pernas Segundo o corpo de bombeiros Olha a falta de respeito De alguns cidadãos Aqui em Campo Grande É algo pra ser estudado Por especialistas Porque tem gente aqui Que não respeita Nem a própria vida Nem a vida da mãe Que tá do lado Do filho pequenininho Anda no trânsito Igual louco Não coloca cinto de segurança Fala no telefone celular As pessoas tem que começar Não viu Se é pra falar Nós falamos mesmo Alô Cidrolândia Muito obrigado pela audiência Alô Bela Vista Obrigado pela audiência Alô seu Leiri Muito obrigado pela audiência A dona o que? A dona Tala Cícera Dona Cícera Um abraço Da onde que ela é Piraporando na Cícera Muito obrigado pela audiência Viu? Ó Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Uma foto aqui De dois cachorrinhos Aí você fala Tata Mas o cachorrinho Merece tanta atenção Pra você mostrar A foto dele E falar que tá perdido Olha Se você ver o estado Das crianças Depois que esses cachorros Desapareceram É uma coisa Pra comover Qualquer um A criança ir para No hospital Por causa do cachorro Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Daqui a pouco Eu vou mostrar Gente ó Quando não é carro Batendo em moto São as próprias motos Batendo nelas mesmas Motocicleta Tá colidindo com motocicleta Aqui de tanta moto Em Campo Grande E tanta imprudência Tanta falta de respeito Põe na tela aí Que o povo quer ver Esquina das ruas Catiguá e Graúna Jardim Canguru Em Campo Grande Este é o local Onde aconteceu mais Um acidente Um acidente Que envolveu Duas motos Uma das vítimas Está de pé ali Inclusive conforme Ele relatou Aos militares Do corpo de bombeiros O outro motociclista Teria invadido A preferencial E aqui percebemos O atendimento Da guarnição Dos militares Do corpo de bombeiros Que fazem a imobilização Da perna da vítima E também já fazem A sinalização Para uma posterior Perícia Ao chegar no local Encontramos Duas vítimas Sendo que uma Estava consciente Orientada E deambulando Pelo local A outra Estava com Fratura exposta E alguns Ferimentos na cabeça Foi atendido Pela UR40 Da Costa e Silva Conduzida aí Para o hospital Para fazer Os procedimentos De praxe E por mais incrível Que possa parecer Acidentes Envolvendo moto Com moto Estão se tornando Muito frequentes Na capital Rodrigo Santos Para o povo na TV Sabe o que está acontecendo? É a banalização Do acidente Tem gente que passa Já na frente Dos acidentes E olha assim Ah é mais um Ah pera deixa eu ver Morreu? Ah não Então tá Vai embora Olha Nós vamos perder Os nossos filhos Os nossos pais As nossas mães Os nossos irmãos Se a gente não Chegar para o vizinho Falar vizinho Deixa eu perguntar Uma coisa para o senhor O senhor anda Muito rápido De moto aí O senhor respeita A sinalização Olha Toma cuidado O senhor viu Quantos acidentes Está tendo Converse com o seu vizinho Converse com o seu parente Que tem moto A minha secretária Não foi trabalhar ontem Que foi atropelada De moto Então olha Todo mundo Está interligado Então vamos Vamos se conversar Para ver se a gente Consegue diminuir Esses acidentes aí Tchau 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 Tchau